Olá pessoas, tudo bom? Eu sei que é muito incomum eu trazer gameplay de sábado Mas é porque ontem não teve live por causa que tava chovendo muito em casa Aliás, ontem é hoje, eu tô gravando hoje Mas teve muita chuva, então eu não fiz o live Porque tava querendo cair a luz Então a internet também tava oscilando, não tava legal Não está ainda, mas... Então, o que eu vim mostrar pra vocês hoje Tá? Hoje eu vou ensinar um macete pra vocês Pra treinar classes que estejam fracas, ok? Como é que eu treino? Vocês podem ver aqui que eu tô, por exemplo, no 19 Eu tô com o Lendling no 20, por exemplo Então, é o seguinte Ah, eu quero treinar muito umas classes Mas eu não tenho nível pra poder treinar essas classes Ok? Eu vou pegar o meu ninja aqui, por exemplo Tô com esse Rogue nível 1, por exemplo Vou dar pra ele aqui Aí Tô com esse Rogue nível 1 Aí eu tenho o... O... Sword Master que tá nível 6 aqui, né? Deixa eu pegar aí o Sword Master Nossa E a minha Roberta que tá... Depois eu vou pegar aqui o Dragão que tá nível 6 também Nossa, que timinha, né? Aí eu vou pugar uma luta aqui Tá? Isso dá pra fazer quando você zera o jogo Tá ok? Então o que eu vou fazer? Vou tirar todos os personagens Aí eu vou vir aqui Vamos lá, cadê? Vou pôr esse grifo nível 5 Vou pôr meu dragão nível 6 aqui pra ajudar Agora eu vou pôr meu... Pôr aqui Meu Rogue nível 1 Que vai ficar aqui pra trás E meu Sword Master Não esqueçam de conferir os equipamentos Ok? Pro... Pros personagens É que eu não posso equipar nada Seja... Nível alto, né? Então eu vou vir aqui da automático Nesses dois Cadê o outro? O Rogue aqui Beleza E vou começar a batalha aqui Aí eu sei... Meu Deus! Você vai pegar inimigos nível 20 e tralala Ou não Vai ser muito cruel essa luta Olha o nível dos caras Tá? O mínimo que eles pegam aqui é 8 a 9 Tá? Então pelo menos um personagem nível 10 mais ou menos Seria o ideal Né? Então... Dá pra você fazer isso Outras estratégias É começar desde o começo do jogo Com esses personagens Subindo de acordo com os inimigos Que você foi enfrentando Porque tem mais espaço Pra colocar personagens Vão subir mais ou menos Um nível por vez E tals Então... Ah! Qual nível que é? Pega lá no vídeo Da série Pega lá Vê qual é o nível que eu uso Né? É... Pra... Pra cada luta lá Que nível que eu tô e tals E aí você vai pegando mais ou menos isso aí Tá? Eu não vou mostrar a luta aqui pra vocês Não? Não é pra salvar não Opa! Porcaria subiu o botão Beleza O que eu vou adicionar aqui nesse vídeo Porque senão ele vai ficar muito curto Tá? Então eu vou dar load aqui Load E vamos falar sobre o Denim Por que sobre o Denim? O Denim está no nível 19 Olha as habilidades dele Vocês viram ali embaixo? Learning Xin 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 Olha Ele está o que? Ogro Como eu deixei o meu Denim ogro? Tá vendo aqui? O Denim Ele tem uma característica única Com essa classe Lorde Que só ele tem Transformando ele No segundo Na segunda classe Mais forte do jogo Tá? A primeira classe mais forte do jogo É o Vartan Que é a classe do Canops Porque ela tem muitos atributos altos Porém Algumas combinações de armas Por exemplo Arco e machado Se você vir aqui nele É... Equipamento Eu não posso colocar por exemplo Um machado de uma mão Porque ele não equipa Entendeu? Ele só equipa machado de duas mãos De uma mão só No geral Então Eu teria que mudar a classe do Canops Para poder fazer isso E aí A classe Vartan Que é a grande classe do Canops Se perde por causa disso Então não vale a pena Né? Você fazer isso Mas o Denim Ele é outra história O Denim Ele tem o nível dele Da classe Lorde Que a gente precisa subir Para poder equipar os equipamentos Né? Mas por exemplo Você já pode equipar uma Lombard É nível 22 O que Faz o canal O Denim Ser muito bom Né? É... Você Caso não queira pôr Por exemplo Argument Light nele Porque não é muito bom A classe dele tem First Aid Que gasta 30 de TP Para... Para recuperar a vida dos aliados É mais ou menos 40 Não é muito bom Né? Ele não sobe de nível Então não é uma habilidade assim Variável Nem nada Né? E as únicas coisas Que o Denim tem É a Tony Ant E depois ele tem O Status Proof Também E só Nem sequer Field Alchemy Ele tem Por quê? Porque ele não precisa É muito quebrado Ok? Então por exemplo Digamos que você libere Strength 4 com uma classe Fortify 4 com a outra Constitution 4 Eu acho que só vai até o 3 Se não me engano Com a outra classe E... Field Alchemy 4 Ou outra coisa É... E como vocês podem ver Eu posso pôr Tremendo Shotter nele É... Eu tenho o Swift Foot Swift Foot É... Resistência Então dá para o Denim Você literalmente Fazer ele O personagem Mais versátil do jogo O que que ele não equipa Ou não aprende Ok? Tá? É... No geral Cadê o Ninja? Ninja, 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 Ninja Aqui Denim não aprende Ninjutsu Vocês podem ver lá Que o bonequinho do Lord Está apagado Então ele não aprende Ninjutsu Ele também não aprende As magias É... De Ninja Aqui, né? Essas magias de Ninja Nem essas daqui Tá? Essas duas são Limitadas Aos 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 Os Os Ninjas e os Sword Masters Mas as magias de dragões Você pode pôr no Denim também E a magia dracônica Para você pegar Você só Muda para a classe Do Do Lord Ali E aprende Né? É só mudar para ele Prender draconic magic E pronto Você pode usar É... O quão forte é Essa classe do Denim O quanto você quiser Você pode ter Um Denim Arqueiro Espadachim Você pode Se aproveitar do fato Que há Algumas armas Que o Denim Pode bater duas vezes Então Você pode vir aqui Nele E equipar Outra Dalmas Sword E ficar com duas Dalmas Sword E fazer o ataque dele Passar o do Canopus Praticamente Ali ó Tá quase no mesmo Do Canopus E ele está no nível 19 Né? Dá para você Usar ele Meio mago Meio Meio guerreiro Porque ele equipa O Staff of Restoration Então dá para você Aumentar a magia dele Por exemplo Né? Então o Denim Vai bater Quase o que o Canopus Bate no No Machado Duas vezes Ainda para dar crítico Se você quiser Né? Eu vou demonstrar aqui Vou tirar esse Daqui que estão mais É... Fortes aqui Né? O Linden Ainda não Precisa de nível Mais alto Para Para poder Realmente ser Valioso Né? É... A gente agora Pegou o Zapan Então o Arthur Zenia Não precisa mais Ser Ser um Bárbaro Mas a gente pode Usar ele Para upar Mais rápido Né? Deixa eu ver aqui Não tem mais nenhum Nível baixo Aqui não? Vou colocar o Devolver Aqui Só para ele Fazer volume Só para vocês terem uma noção O Denim Na classe Lord Ele tem mais velocidade Então ele já é Um nível Meio alto Aqui Infelizmente O... Nosso amigo Aqui Ele não é muito Bom Em questão De... 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 Olha como vocês podem ver Os inimigos estão todos Dezenove Então dá para matar Suave Deixa o Denim Um pouco para frente Aqui Os dois vão aqui Para cima Para tentar matar O... O cara que está ali em cima Vai com eles Porque pelo menos Magia de paralisar Ele tem Tem Slip também Então pelo menos Paralisar já vai ajudar E como eu só quero Demonstrar alguma coisa Então eu não vou Tipo fazer a luta inteira Vou só ruxar nos caras aqui Para mostrar para vocês O que é isso? Por causa do nosso Fortify mais alto Eu vou Atacar nela Aqui Só para vocês verem É Ó Sim É esse o nível De poder Que a gente vai Vai ter No nosso personagem E algumas classes Por exemplo Meditate Eu posso ter na Sherry Mesmo ela não sendo Mago Né Então você tem Como deixar o... O seu personagem Muito forte E aí Última coisa que eu ia explicar Nesse vídeo Porque eu não vou Lutar essa luta aqui Tá Vim aqui nas armas Tá Vocês podem ver que a arma No geral Deixa eu Puxar para o menu de volta Que é melhor Porque lá eu tenho Mais liberdade para mostrar Tudo O que eu quero explicar Beleza Vamos aqui em armas Ó Vocês estão vendo ali Que existe Tem uma arma Que é uma marretinha Certo? Tem uma arma Que é Uma estocadinha E outra que é um corte Correto? Ali No segundo Espaço aqui Vocês estão vendo Que às vezes aparece Um desenho de elemento E do último Tá É a... Contra que Ele é vantajoso Tá Então Esse daqui É slashing damage Que é dano de corte Tá E aqui É dano de elemento Nesse caso é luz E aqui é contra Unidades mortas-vivas Né Um branco Pra quem Não sabia Aí ó Fica a informação Na armadura A gente tem a proteção Contra esses tipos Né Aqui ó Então aqui Nós temos aqui Os elementos Os tipos de dano Que a gente tem Existência Tá Pô Onde que eu vejo isso? Tá vendo aqui? Certo? Aqui É o base status Dessa classe Vocês vão ver Que a maioria Das classes Não tem isso Tá Só tem aqui Desse lado Slash É dano de corte Piercing Que é o dano de perfuração E o dano de marreta Tá Dano de marreta Que é de impacto Normalmente Tá nos Nos machados Aqui ó Machado Machado Não macha não Espadão Aqui ó Por exemplo Opa Aqui ó Crushing damage Tá Ele é bom Contra a personagem Que usa o escudo De corte Contra unidades mágicas Tá E o piercing Que normalmente Também é pros arcos Tá É pra personagens Que usam Armaduras Tá Então esse personagem Contra monstros Essas coisas assim É melhor Isso aqui Tá Olha isso Contra monstros Isso daí É melhor A marreta Então cada tipo Vai ser Melhor Contra um tipo De inimigo Aqui Nós temos os quatro elementos Vento Terra Raio Água Treva Luz Água E fogo Tá O que tá em cima Desse daqui De baixo É o que a gente chama De elemento Vantagem Tá Que tá um Do lado do outro Tá Então Luz tem vantagem Contra trevas E vice-versa E vai indo aqui Na ordem Até gelo E gelo Volta aqui Pra Vento O que que isso é importante Contra inimigos Elementais Como os dragões Por exemplo Entendeu Os bichos de água Lá e tal Então dependendo do elemento Dele Você causa mais dano E alguns inimigos Têm fraqueza Alguns elementos Mais do que outros Porque algumas armaduras Por exemplo Essa daqui Só protege Contra da arte Por exemplo Aqui nós temos Embaixo As unidades Humanos Ou seja Resiste a ataque De humanos De bestas Que são Os vazeliscos Os grifos Entre outros Tá Reptilianos Que é aqueles lagartinhos Os dragões Eles tem uma classe Separada das bestas Por causa da variação De classe deles Nesse jogo Eles não são tão Agressivos Que nem Eles só eram No original Os de níveis Altos São realmente Bons Mas o de nível Baixo Só tem vida Divino Que são as Fadinhas E os Cavaleiros Angelencais E algumas Unidades Que aparecem Numa das Anjos Extras Do jogo Aliás As fadinhas Não São os Anjos E tal Umbra Que são os Mortos-Vivos Os esqueletos Os Fantasminhos Lá Esses tem Bastante Durante o jogo O inteiro Então Residência A Umbra E vantagem Contra a Umbra É algo Bom Não é Algo Ruim Residência Contra a Fada Residência Contra Aqui sim Os esqueletos Umbra é Os zumbis E aqui Os esqueletos Aqui As fadas E por último Os golems Tá É que Eu não sei Por que Que eles Separaram Isso Disso Isso Daqui Disso Aqui Isso Daqui Disso Aqui O golem Tudo bem Os reptilianos Estão Tipo Os humanos Então Não faz Muito Sentido Se você Por exemplo Holy Crow Que é um item Muito bom Por sinal Ele resiste Contra Piracin Slash E Crush Damage Significa Que inimigos Com esse tipo De dano Que não são Elementais São danos físicos Eles são Facilmente Repelidos Aqui Vai Uma dica Para vocês Aqui Por exemplo Ele tem Dracologia Nesse Wormscape Certo Então Se um aliado Tem Dracologia E tem esse equipamento Equipado nele Significa Que automaticamente Ele vai ter um bônus No seu Dracologia Então Se você tiver um set Como eu já tenho Aqui Né De De dois equipamentos Né E eu tenho Também O O escudo Né Do Dragon Scale Aqui Dropa dos inimigos Tá Não tem lugar Específico Para pegar Ele dropa dos inimigos Então Você Vai ganhar Três de Dracologia Com mais um inicial Que você já tem E já fica com nível Quatro De Dracologia Com isso Você libera A habilidade Chamada de Dragon Slayer Ela vai Ignorar Toda a defesa Do dragão Tá A outra Se eu não me engano Ela é de duas mãos A outra espada Que mata Dragão Então Se você já tiver Nível 2 Com o seu personagem Que nem o Tokudenin Então dá Simplesmente Você colocar Os equipamentos normais Né É que eu tirei Porque eu não estou usando Porque não tem dragão Aqui Por exemplo Né E aí Você já tem quatro E não precisa Colocar Muita coisa Dracologia Tá É Não é Cumulativo Então se você Por exemplo Usar Mighty Impact Você não consegue Usar a dracologia Junto com ele E vice-versa Recomendação minha O Double Attack Só dá Esses dois danos No primeiro Usa a dracologia Para o dragão Mighty Attack Para os humanos Tá Golem É outros 500 É muito difícil Você pegar Uma batalha Com mais de 3 Golem Por exemplo Então Não acho Que há muita Necessidade disso Beleza Então era isso Espero Que vocês tenham Entendido Né Se vocês tiverem Mais alguma Outra dúvida Ou Alguma curiosidade Que vocês queiram Saber E tal É só falar Comigo Pelos comentários Que eu respondo Até segunda-feira Falou Valeu Até mais Música Música